Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar o primeiro vídeo da Zest Cup, um campeonato que tem tradição nos servidores do KTA. Muitos dos maiores jogadores do mundo participam dessa temível competição que lembra um pouco o Goal Terminator, na seu estilo, e é isso. Pra quem já viu antes, sabe como funciona. Pra quem não viu, eu vou dar uma breve explicação ao longo desse vídeo, tá? Uma equipe aqui na Zest Cup, ela é formada por até oito jogadores, mano. Por exemplo, a gente vai acompanhar por prioridade o time da Stoneway, que é essa reunião dos melhores jogadores do mundo, mano. Vamos lá, ó. Astolfo, Ultimate DZ, Zepin, Domus, Genabice, Roshiumi, Susset e Xangai. Sim, o Xangai tá no time. Malvi Sagola, seja bem-vindo Gil, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo resub, tamo junto e é nóis. Mas, mano, aí galera, o campeonato funciona da seguinte maneira, certo? Um time tem tudo isso de jogador, como vocês já viram, e aí eles têm que dividir esses jogadores pra todas as classes do jogo. Cada vez que acontece um desafio entre as equipes, acontecem dois desafios de maneira paralela. Então, por exemplo, os times da Stanley, Comp1, Pandem no Isran, Comp2, Stimmer Zobal e Romblard. Ao mesmo tempo, esses dois times estão desafiando, estão jogando contra os dois times do seu adversário, que é essa equipe da Unijambist, eu não conheço esses jogadores. São o Eyal, acho que eu já ouvi falar, e o Slee também, mas os outros, mano, eu não conheço, pelo menos não lembro de nome. Eles vão se enfrentar e todas as equipes vão se enfrentar. Então, são três confrontos simultâneos de duas equipes se enfrentando ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, Pandem no Isran vai enfrentar na Unijambist aqui, ó, Rosa, Panda e Yop. E assim vai pra todas as equipes. Vamos às classes que a Stanley usa, tá? Sempre vão ser esses times, pelo menos até as fases finais. Pandem no Isran, Stimmer Zobal e Romblard, Enik, Lorth e Upermago, Feca, Sacra, Erika, Flip, Xelor, Yop e Leotrop, Oza, Saje de Krah. Oza, Saje de Krah, velho. Xangai e Jando Abismo com seus principais bonecos no mesmo time. É uma loucura, meus amigos! E a partir de hoje, você acompanha essa loucura conosco. Seja bem-vindo ao vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Agora, vamos focar na luta aqui. Eu sei que parece um caminhão de informações pra quem não tá acostumado com essa competição. Mas com o tempo, você vai se familiarizar a ela. Pode ter certeza disso, porque foi assim comigo também. Vamos mostrar aqui como é que estão as compis, né? O time da Stanley. A Stanley reuniu o Jean do Abismo, a Stanley e Polia numa mesma equipe. Sobre os seus personagens aqui, o Astolfo tá de Zran, o Domus tá de Ekaflip, de Panda. E por último, mais ou menos importante, o Ultimate DZ tá de Enu. Mano, a gente tem o Domus aqui, o Domus da Raphael, tá? Esse Domus, fazendo parte dessa equipe, velho. Tem jogadores da Raphael, da Polia, da From the Abyss. Mano, só tem, mano, a nata, o puro suco dos brabo do Dophus tá no time da Stanley. Mas tem grandes equipes participando também. E eu, ou provavelmente já postei nessa altura que você estiver vendo no YouTube, um vídeo explicando tudo como é que funciona esse campeonato. E mostrando todas as equipes, um vídeo de apresentação. Eu vou ter postado, eu vou ter postado um vídeo de apresentação desse campeonato. Porque precisa, tá ligado? Ele pode ficar um pouco confuso se eu não postar. O time da Unijambists vai ter ali o Osamodas do Whale. O Panda do Unijambist. E por último, mais ou menos importante, o Dark Yen de Yop. Então é isso, Panda, Yop e Oza. E os caras já pegaram o Yop pra Cristo aqui, praticamente, no turno 1. Olha onde já tá o Yop deles, mano. Doideira, né, velho? Mas tem um Panda pra cada lado. É um jogo de maluco, mano. Deixa eu ver uma curiosidade aqui, ó. É verdade, ó. O Domus tá usando a Prissara, a Pritec de PM, né? Então o turno 1 do Domus foi uma loucura e correu pelo cara, jogou pra cá enquanto tava falando sobre o campeonato. Mas é isso, velho. Desculpa aí por ter passado o começo ali do primeiro turno sem falar muito sobre a partida. Charlinho! Muito obrigado pelos 16 meses, meu querido. Seja bem-vindo. Valeu demais pelo ReSub. Boa sorte nos sorteios desse mês. Tamo junto, mano. Como é que você tá aí? De boa? Estamos a um minuto do Hype Train, hein, mano? Você que tá vendo essa live aí, esse vídeo, pelo YouTube, vem assistir ao vivo, velho. Se você é assinante da Amazon, você pode escorregar o Sub. Dessa forma você vai participar de mais de 100 sorteios por mês, mesmo quando você não estiver assistindo a live. Vai me ajudar monetariamente, né, falando. Vai me ajudar financeiramente. E ainda vai ter um monte de vantagens, minha eterna gratidão, velho. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Tamo junto. E é isso. Twitch.tv barra Dofus ao Cubo. O mundo competitivo de Dofus está aqui. Vamos lá, velho. Vez do Domus, vamos ver o que ele vai fazer. 12 pontos de ação, 7 de movimento. O dragão removeu os PMs que ele provavelmente havia se bufado. E agora ele só tem 7 PMs pra fazer a sua brincadeira aí, mano. Começou o turno, pegou o dragão, jogou se puxando. O ponto curioso pro time da Stanley é que eles têm erosão com o Isran só. E o outro, né, o time da Unijambistas tem erosão com o Iop. Iop é brabeza, vocês estão ligados, né? Deixa eu tirar os montares e montascotes. Vocês já viram que a Iop tá de vulcórnio ali. E o resto tá todo mundo de pet. Bom, o panda jogou o outro panda pro lado. E beleza. Já jogou o dragão lá pra trás, vai jogar o panda de novo. A iniciativa, mano, a ordem da iniciativa tá muito ruim pra Stanley, dependendo da situação aqui. Porque o panda do Unijambista joga logo após o panda do Domus. Então ele meio que tem condição de desfazer todas as jogadas que o Domus fizer. Então a iniciativa não é favorável pra nossa equipe, mano. Dá pra dizer que a equipe azul é a nossa equipe, né, mano? Tem jeito, a Stanley tem o nosso queridinho Gê do Abismo. Não tem como! Vamos lá. O melhor achador do mundo, Astolfo. E nessa partida tá jogando desgrana. Vamos ver. Chegou a vez do Astolfeira. Lá vem ele. Armadilha repulsiva. Atirou, empurrou o... O Asta. E vai dar um Bresk aqui na Iop. Mano, a Iop tá com 4.400 de vida máxima. Deixa eu ver. Acho que ela já tomou um erosão. Tá com 23% de erosão nesse momento. E fé pra ela, mano. Curioso que ela já bufou poder também, né? A Iop aqui tá braba, tá? Tá pensando bastante o Astolfo. Marca a mortuária. Mais 25% de erosão. Agora vai escangalhou. Agora o Astolfo escangalhou a erosão na Iop, tá? A Iop está muito prejudicada. Mano, são 50%, 48% de erosão, pra ser sincero, né? 38% aplicado pelo Isran. Mais 10% de base. Ou seja, 48%. Passou também o Dolphus Ébano. E é isso. 2.700 de vida na Iop. Ela tem que bufar a virtude e vitalidade já, se der bobeira, viu? Pulou, mutilou. Bufou a vitalidade. Tempestade de poder. Iop de int, mano. E os caras tão erudidos aqui? Mano. O Isran não tá erudido. Nossa, o Enu tá fugido, hein? O Enu tá um pouco erudido. São 23% de erosão do Enu. Ele tá com 3.800 de vida máxima, Ultimate DZ. A Iop nesse momento com 4.598, levando em conta que ela bufou uma vitalidade, né? Então, desses 4.000 e pouco, ela tem 1.000 bufado. Ou seja, são 3.598 de vida máxima ali pra Iop, mais ou menos. Quem joga agora é ele, Ultimate DZ, um dos jogadores mais completos da From the Abyss, mano. Já colocou a bolsa animada pra compartilhar danos ali com o Isran. Bateu no corpo a corpo dele próprio pra bufar o Dolphus Ébano. E vai dando lá a famigerada entravada pra cima da Iop, que só tem 51 de esquiva, mas perdeu apenas 1 PA. Talvez a build de Ultimate DZ também não seja voltada para a retirada, e sim voltada para os danos, né, velho? Danos aéreos. Vida máxima do Dark, 4.124. A pá animada já deu uma empurrada no Pandawasta ali de ladinho. E quem vai jogar na sequência é o Whale. Salve, salve, Ametruika! Seja bem-vindo, meu amigo. Ai, minha voida. Como estou feliz em narrar novamente um campeonato, velho. Estou muito tranquilo. Vamos ver como é que vem, mané. Já veio o Oza, deu-lhe o Bresk, bufou o PA no Panda. São 11 pontos de ação, 4 de movimento e 1 sonho, 2 dragões, 1 global. Reinvocou o Dragão Vermelho. Chicoteou. Chicoteou de novo. Vai remover a erosão causada no próprio Iop ali. E vai mandar a cura com esse dragão melânico, picado, motivado, velho. É o rei do chicote, é o Beto Carreiro. Beto Carreiro! Chacaplau! Chacaplau, chacaplim! Vamos ver qual é que vai ser o turno do Dragão Melânico, velho. Eu cheguei agora do curso, então eu já pego meu chapéu prespica e enfio no Rabicunes. Que que é isso, Ametricas? É ressamba, Ametricas? Dá um F5, mano. Manda uma mensagem motivacional pra turma aí, velho. Salve, salve, Cris! Tá sumido, meu bom! E aí, mano? Tá de boa? E aí, Nerdiano? Boa tarde, seja bem-vindo. Tá compensando o cara de retirada PA? Ah, Raul, cada vez mais incomum, mas ainda em algumas situações, quando tem um time que também propicia o entrave, é o Bresk, mano. Dá pra dar o Dali. Mandou onde eu recebo? Eu tô viajando, Ametrisca. Eu estou em outro planeta, velho. E aí, mano? Como é que foi na prova, velho? Bom, independente do resultado, já foi, né, mané? Agora se preparar pro futuro, seja ele qual for. Mas espero que tenha sido tudo bem pra você, mano. Achei bem fácil, GG na tela, então, mané. Aí é tranquilo, pô. Aí é tranquilo. Passou pra caralho. Parabéns, mano. Só bora, meu querido. Feliz por você, mano. Quem joga agora é o Unijambisto. O Panda que tem 15 fodendo os pontos de ação, 5 de movimento. Vida máxima do Iop, 4124. Vida máxima do Enu, 3706. O jogo não começa tão fácil pra Stanley, não. Na real, tá difícil, hein, mané? Só que, mano, a Stanley pode remover esse Iop com o Enuzão, né? Tanto é que, sabendo disso, esse Dragão Melano ficou na frente. O Panda ainda, mano, além de ser tanquezinho aqui, né? Ele até que é tanque aí, de certa forma. Conseguiu finalizar a bolsa do Enu. Já bateu mais um pouco nele. Deu mais um pouco de erosão. Travou o Astolfo. Situação, mano, é hora da bruma agora, Astolfo. Se tiver de bruma, filhão. Bom, menosprezou. Trocou no duble. E lá vai o Astolfo. O time da Unijambistas também vem muito forte, né, mano? Colocou o escudo Falancer tanto no Osa quanto no Panda pra dar aquela segurada no dano. E aí, querendo mais, também o Iop chamou o dano pra si, né? Porque quando você joga dessa forma, mano, só um boneco com o escudo pra poder levar dano, não tem jeito também. Vai tomar. Será que o Astolfo tá usando o conjunto do Devastador, velho? Existe uma chance aí. Mas eu acho que não. É que bateu considerável de água, né? Bateu muito na Iop, mano. 3.790 de vida pra Iop, considerando que ela tem vitalidade bufada mil por dois turnos. Ele tem que dar virtude agora, mano. Se ele não der virtude agora, a situação dele vai ficar maluca, pô. É, ele vai dar virtude. Mandou mais uma tempestade de poder nenu, lançou a virtude, é isso. 3.500 a vida máxima do Ultimate DZ, 2.720 de vida pro Iop, 3.790 a vida máxima pra ela. Vamos ver se o Ultimate DZ vai remover ou não. Também tem um ponto ruim que se ele vai remover aqui, vai a erosão ali, né, o Strav vai acabar no turno do Isran. A marca mortuária já acabou, porque aquela hora o dragão vermelho removeu o próprio Iop ali pra tirar essa erosão dele. E é isso. Vale dizer também que a Iop ali tá com dois ébanos, tá? Um do Astolfo e o Ultimate DZ. Abate, abate, acabou a... o Veneno lá, né? Mas ok. Já mandou a caixa de ferramentas ali pra cima do Panda, bufou muitos pontos de ação para o Domus, mas também deixou ele no estado pacifista. Quem joga agora é o Ozinha Modas, mano. 13 pontos de ação, 4 de movimento ainda. Invocou o Dragão Melânico, chicoteou, deu-lhe o Bresk, bufou mais uma Dragão Carga. São 8 PAs pra ela. Pode pegar mais uma Dragão Carga e agora invocar o Dragão Albino se quiser, mano. E é o que ela vai fazer, ó. Não? Dragão Carga 3? Vai entrar no modo Dragão ou vai invocar o Papatudo? Por enquanto nada. Guardou as cargas. Guardou as 3 cargas e bufou o escudo ali no Papatudo Melânico. Nossa mãe, esse Enu tá quase morrendo, velho. Mas tá tranquilo, porque agora o nosso amigo... Ih, mano, ele já deu Stab? Mané, ele já gastou a Stab. Não tá tão tranquilo, não. Salvar o Enu tá se tornando uma missão difícil, velho. Mais uma vez eu vou dizer por quê. Porque o Panda dos caras joga logo após o Panda nosso. E isso é uma desvantagem absurda. É igual aquele Papo de ser o segundo Scheller, tá ligado? Que na maioria das situações é excepcionalmente vantajoso. Vez do Domus, 12 pontos de ação, 5 de movimento e um sonho pra ele. O Dragão Vermelho removeu a caixa de ferramentas que o Ultimate DZ tinha usado. Então também não valeu de muita coisa essa caixa de ferramentas que o Ultimate DZ usou. Situação do Domus é complicada, mas a Doenu é ainda pior. Bom, mas o Panda tá com o escudo de cura. Ele deve mandar uma curada agora, talvez pegar e jogar longe lá. E parece a melhor coisa. Mas não, só deu duas curas e pegou e ficou no colo. O Barril puxou o Panda ao aço do adversário ali e quem joga agora é o Unijambista. Vamos ver qual é que vai ser a dele. Vem pra cima, bateu, puxou o Panda, derrubou o Enu do colo, mas agora o Enu já tá com 3.200 de vida. Dá uma respirada um pouco mais aliviada. Armadilha de deriva. Ativou, veio pra cima e toma erosão na Iope, mano. Erosão aqui, erosão lá. E olha o Astolfo como vem forte, mano. Botou a Trap, puxou o cara, passou a Crocálibur, passou o Ébano. Muito dano foi tomado pelo Dark N. A vitalidade dele acabou. A virtude já foi de ralo. Ele buffou. Não, não acabou a vitalidade ainda, mano. Se o Enu remover, ele perde mil de vida. Se o Enu remover, a Iope perde mil de vida, mané. Mas a Iope vem ligeira, ó. Vai mandando as tempestades de poder, bateu o Enu, vai batendo o Astolfo, correu o que podia. Mas ficou na visão pro Enu, né, mano? São 2.288 pontos de vida pro Ultimate DZ, 11 de ação e 6 de movimento. Ele começa dando uma arremesso de moedas nele próprio pra conseguir passar o Ébano em alguém, provavelmente na Iope. E vamos ver como é que vai seguir, velho. Um puxão agora, hein, mano? Se ele tiver pá, dá pra botar uma pá no estranho e dar um puxão, velho. Mas é que o Ozzy vai salvar, né? Vai conseguir curar. Puxão não adianta muito, não. Ó lá, removeu a vitalidade de bufada na Iope, passou o Ébano. A Iope tá com incríveis 438 de vida. E ainda o Ultimate DZ também tá de croca. Passou a crocálibur ali no panda. Eu nem tinha reparado que o Enu tava de croca, mano. E no Diage dando caca. Pô, tô há 3 horas narrando o vídeo e esqueci de falar esse detalhe importantíssimo, né, velho? Me perdoem aí pelo vacilo. Mas é isso, o Enu tá de agilha e croca, mano. É o maior estilo From the Ebs de jogar, né, mano? Double Agilha e croca e bora pra cima, caralho. Tá ficando maluco? É muito dano que entra, velho. O Oza chicoteou, mandou o Bresk, trouxe, curou, escondeu e ficou por isso. São 1.125 de vida pro Dark N, 240 pontos de escudo e um sonho. O próximo a jogar é ele mesmo, o Domus. O Domus tá sofrendo muito nesse combate. Tá sendo bastante anulado ali pelo panda e até mesmo pelas invocações do Oza, como esse Papatudo melânico. 5.200 de vida, 12 pontos de ação, 6 de movimento, pegou o Papatudo, jogou pro lado, deve jogar se puxando, não sei. Não, jogou pra trás. Ok. 10 Pias pro Domus. Vamos ver o que ele faz. Curou o Enusão, curou de novo, e é isso, mano. O panda vai fazendo bem o seu papel, né, com as suas devidas limitações, ele tem conseguido aí proteger bem o Enu. Por mais que tenha tomado bastante erosão o Ultimate DZ, ele ainda tem 3.292 pontos de vida, foi pego no colinho e ok. Quem joga agora é o Unijambista. Salve, salve, Roda Silva Zila! Chega agora o Unijambista, deu o pandiju, o círculo ardente, vai batendo no Astolfo. Bateu muito no Isran, mas, mano, deixou de querer bater no Enu, né, velho? O Isran tá com 2.373 de vida, não sei, mas eu acredito que ele não consegue matar a Iop lá agora. E aí vai se enrolar um pouco aqui a situação, porque vai dar uma dificultada, mano. Vamos ver. Ah, Bruma veio, né, velho? Faltou. Eu acho até que ele demorou pra dar a Bruma, mas agora ele mandou a Bruma marca mortuária no panda adversário e não tem muito jeito, velho. Infelizmente, ele não tinha muito diferente pra fazer do que isso, né? E ainda passou a Crocálibur também no Unijambista, então a gente sabe que o Astolfo tá por ali. Não correu, né? Chega a vez da Iop, ela tomou muito dano ali nos venenos, ó. Veneno do Isran, Dofus Evan e tudo mais que tem direito. E é isso. 1.533 de vida, 2.635 de vida máxima, bufou um poder, uma espada do destino, uma resistência pra ganhar escudo, e é isso. A Osa vai curar bem esse Iop agora também, ele vai ficar fulvida, mano. Ou eles vão tentar matar o Isran, mas aí é meio inviável, tá ligado? A melhor jogada seria o Osa curar o Iop full pra tentar sobreviver mais um turno e bufar uma totalidade nova. Vez Ultimate TZ, ele tá no colo do Moons, né? Lembrando que se ele tiver visão lá na Iopa, ele nem precisa, né? Se ele tiver alcance na Iopa, ele já tem linha de visão, né? Ele tá no colo do Panda. Mas eu sinceramente acho que ele não vai ter esse alcance lá não, tá muito longe. ó, tem uma moeda falsa, abate, abate de novo, e outra, outro abate lá em cima. Passou a Crocálibur no Unijambista, e beleza. O Unijambista, mano, tá com 3.485 de vida máxima, ele tem pouquíssima resistência ao ar aí, por mais que seja um Panda Tank de Falancer, a resistência ao ar dele é relativamente baixa, só tem 21%, e aí complica um pouco. O Oza veio tentando achar aqui o Malandro no Glifo, tentou uma vez, tentou duas, tentou três, não achou ninguém, mano. Pô, mas mano, o Oza tá de sacanagem, né, velho? Porque o Isran terminou grudado no Unijambista, passou a Crocálibur. Acho que o Oza não viu, meio que perdeu o turno, mano. O Eu ali se enrolou, velho. Se enrolou demais, mano. Se enrolou demais porque o Isran tava grudado no Panda, pô. Ele passou a Crocálibur, mano. Não tinha nem que ficar testando no meio do mapa. É por isso que o Domas tá falando, né? O Domas já deu uma, sei lá, uma brincada ali, uma provocada, não sei. Aí o Eu já mando uma interrogação, meio tipo, e aí, maluco, o que você tá falando? Tá querendo arrumar um bagulho, mas não há problema aqui. Olha lá, ó. O Naproc Croco, você não viu, velho? Tava nas casas ali. Ultimate DZ falou. Aí ele falou, eu deixei passar, né? Eu não vi. Eu não vi. Eu não me lembrei, na verdade. Eu não me lembrei. E mandou a risada. O Eu tá de sacanagem, mano, né? Pô, perdeu a oportunidade de bater o Monchi no Isran, mas também não ia mudar muito, sendo sincero, né, velho? Por mais que o Isran podia ter apanhado, ele nem tá erudido, então ia apanhar pra ser curado no futuro pelo Panda, tanto faz. O Panda já saiu da Bruma, jogou o Panda adversário longe, pegou o Isran e jogou na boca da Iope, mano. O Astolfo vai bater bastante no Dark End aqui, hein, mano? Dois Panda, Metista. Dois Panda, velho. Faz parte. Zest Cup é assim, mano. Acontece na Zest Cup, é um dos únicos campeonatos que existe a chance das equipes se enfrentarem usando as mesmas classes. Geralmente, quando ter esse tipo de jogo é um pouco complicado, mas esse jogo aqui tá fluindo, tá um jogo divertido, tá um jogo bom. Mas aqui a vantagem é, eu diria que, pô, ela é boa pro Unijambista, né, porque ele joga logo depois do Panda do Domus, então ele consegue desfazer o que o Domus fizer. Mas, em contrapartida, o Domus consegue ter ações ofensivas, enquanto que na maioria das vezes o Unijambista vai ter que se defender porque tem que atrapalhar o que o Domus fez. É uma doideira, mano. Ó, o Astolfo é muito ligeiro pra passar o Ebano, vocês viram? Passou o Ebano bonito, passou a Crocáligo, nossa mãe, dois de vida, velho. Dois dofauas de vida na Iope, WTF? Dois, mandou o Astolfo, dois, exato, Astolfo, dois. E aí a Iope consegue bufar vitalidade e virtude. Dois de vida, já se tornaram 1034 de vida, mais 1000 de escudo. É muita coisa, porém, se o Enusão remover, a Iope morre, né? Nossa, não, se remover vai continuar com dois, né? Você é burro, né? Também, uma bola. Tá de sacanagem. Mas o Enu vai remover essa vitalidade da Iope, certeza, por dois turnos ali, aí remover e bater alguma coisa que talvez ele mate, não sei. Salve, Tricô! Bem-vindo, meu amigo, tudo bem, mano? Sabe se tem algum lugar que dá pra ver o filme do Doffos? Pô, não sei, mano, sendo sincero, não sei. Talvez no YouTube deve ter alguma coisa. Ó lá, ó, o Ultimate DZ removeu a distância pra procar ali o Ebano, moeda falsa, abate, matou na croca, velho. Enuzão, matou na croca, sobrou de novo dois, mano. Dois de novo. Dois de novo, pô. Dois de novo. E aí é GG se bobear, hein, mané? Se bobear é GG pro time da Stanley na primeira partida. Você que tá vendo pelo YouTube, não esquece, mano, deixa o like aí no vídeo pra me ajudar, mano, custa nada. Deixa um comentário pra gente trocar ideia. É um formato diferente de competição, mas é muito divertido. E é isso. O lado bom dessa competição é que não tem draft, não tem fase de preparação pros caras ficarem montando build, né? Eles já sabem o que vão se enfrentar. Horário marcado, logou, lutou e acabou, meus patrões. Isso é bom porque torna o campeonato mais dinâmico, tá ligado? O dinamismo, às vezes, ele é bastante importante. Quem joga agora é o Domus. 12 AP, 6 PM, um sonho, 4.600 de vida. O Enu tá bem prejudicado aqui, tá? 2.600 de vida pro Enu, 2.700 de vida pro Astolfo. Qual a torcida dessa vez? Ou totalmente imparcial? Totalmente imparcial torcendo totalmente pra Stanley. Não tem jeito. Entendedores entenderão. A Stanley é o time azul, mano. É o time que reúne as grandes feras aí do Dofus. Eu diria que, mano, 50% dos melhores jogadores que existem atualmente que participam do KTA estão nessa equipe, velho. Pô, dá pra... Pô, uma quantidade alta de gente foda aqui, tá? Infelizmente, não tem nenhum membro da Imperor nessa equipe, da Solary, né? Que seja. Mas tem grandes jogadores como Geno Abismo, Ultimate DZ, Astolfo, Domus, quem mais tem, mano? Me ajuda a lembrar aí. Hoshiumi, né? Hoshiumi é o Geno Abismo jogando com duas contas. Sucete. Tem muita gente que não vai conhecer a Sucete, mas a Sucete, ela participava de um time que chamava Zest, inclusive é por isso que chama Zest Cup, tá? Sucete é um dos idealizadores e criadores desse campeonato e ele está jogando no time da Stanley, mano. E aí tem também quem, mano? Pô, esqueci os outros, mas tem muitos caras foda, velho. Lembrar todos de uma vez é meio dureza também. Mas é muita gente muito boa. No começo do vídeo eu falei quais são todos os membros, que são oito membros, né, velho? Vez do Ultimate DZ, onze pontos de ação, seis de movimento e um Bresk. Magola? Não, fala do meu Jean de Ozinha. E é exatamente, mano. Nossa, esqueci do Xangai. O Xangai está nesse time. Perdão, Xangai, pelo vacilo, velho. Deus sagrado que é o Xangai, um dos melhores jogadores do mundo em relação à quantidade de personagens que ele maneja. O Xangai é piroca da cabeça, meu irmão. Pra vocês verem, é um time que reúne todas essas feras, velho. Banha o Ametista aí, Mago. Quem é Jean do Abismo é melhor em quê? Só em ser vacilão. Você é maluco, Ametricas. Você é um cara que está completamente fora da caixota. Não tem jeito. O Enuzão se empurrou ali com a pá, não sei o quê. Vez do Osa, tomou o Ébano. Está com 2.255 de vida do Whale e fé. Vamos ver o que vai fazer o Whale, mano. Já está batendo ali no Astolfo e é isso. Dragão Melânico já veio remover o Panda, deu-lhe mais um daninho e ok. Quem joga agora, aliás, esse foi vermelho, agora quem joga é o Melânico que vai bater no Astolfo enquanto cura o Osa. Na sequência, eu jogo a ele, o Domus, que agora não tem... não tem muito que pôr. Como é que ele vai conseguir curar aquele Isran aí? 11 AP e 7 PM. Vamos ver o que ele vai armar aqui para nós ver. Veio para cima, pilecou, buscou o PM, 11 PA, 7 PM e um sonho. 6 PM aliás, pilecou de novo, outro PM. Pegou no Nucolo, meu Deus, não vai dar tempo. Jogou de ladinho para curar o Isran e ficou por isso. 2 PA ali, perícia de arma para o próximo turno, ganhou 300 de escudo do Dofus pintado. Beleza, mano. Curou o Isran ali tranquilo, curou o Enu junto e é ridículo também, né, velho? Essa cura de trivela do Panda, eu acho ela bem roubada. Mas o Panda adversário foi muito bem também, bateu nos dois caras, praticamente deixou o Astolfo morto, mano. Será que o time da Unijambistas vai buscar o jogo, velho? Será que tenemos o Ruego Aká? Existe a chance, hein, mano? O Astolfo consegue se curar com o Acrocalibur, né? Vamos ver se é o que ele vai querer. Ele está bufando a armadilha aqui para passar a marca mortuária no Panda, porque tem querodina. A vida máxima do Panda inclusive está em 3.485 do Unijambista. 8 PA tem o Astolfo. Pô, eu matarei as invocações do Oza, mano, sendo bem sincero. Mas ele não quis matar a invocação de Oza nenhum e também não passou erosão nenhuma. Bateu só no Panda, bateu tudo que tinha e quem joga agora é o Ultimate DZ. Vamos ver se o Ultimate sim vai querer matar algum invoque ou não. Mas está com cara de que não vai também não, viu? Olha lá, já grudou no Panda, velho. Colocou a bolsa animada que compartilha danos, curou o seu amigo. Ah, ele quis matar o dragão, né, velho? Que susto, já estava ficando um pouco preocupado. Curou bastante ali o Astolfo, passou a colocar ele por no Panda e essa bolsola vai dar uma corrida para cá, imagina. Beleza, coisa boa. Jogo bom, jogo bonito, jogo formoso, jogo formidável. Chega a vez do Oza, toma ali um dano de Ébano, curou o Unijambista por causa da cura de Osamodas e é isso. 13 APs, 6 pontos de movimento, 2.188 de vida para o Whale e 1.965 de vida para o Unijambista. O Whale já finalizou a bolsa que compartilhava danos ali entre o Isran e o Enutroff, porém, para isso ele gastou alguns peazos, sobraram apenas 7 para ele. Desceu do colo do Panda, vai batendo ali o que tem direito, bufou ali a Dragon Carga 4 e vai tentar curar esse Panda também, né, velho? A situação da Unijambista é daqui para o caixão, mano, está bem difícil para os caras buscarem, mas o Astolfo está sempre aqui peregando a morte. Só que agora, meus amigos, o Domus vai jogar com certa liberdade para curar os seus dois amigos. Jogou o Panda para o lado, dupla martelada aqui nos seus parceiros e aí já deixou todo mundo, já deixou o Enufu vida, pode deixar agora o Astolfo mais tranquilo e é isso. Curou muito o menino Domus, 2.700 de vida para o Astolfo, vamos ver como é que vai ser, pegou no colinho de papai o neném e beleza. Chega a vez do Unijambista, 11 AP, 7 PM é o sonho, pega o Enu no colo, joga lá para longe, vai jogar o Domus também. Tampou o caminho do Enu, bela jogada, mas o Enu tem visão no Oz aqui, né, de maneira tranquila. Puxou o Isran, pegou, vai jogar onde, né, mano? Já nem tem onde jogar o Isran nessa altura, jogou para outra ponta, mas não muda muito, né? A Zest Cup não tem draft, não tem draft, velho, os times são pré-definidos. Chega a vez do Menino Astolfo, 11 pontos de ação e 5 de movimento, 2.182 de vida no Oza, 2.250 de vida no Panda, Armagira enganosa, ativou, Armagira deriva, atirou, ativou, Armagira selerrato puxou os 3 e vai bater em todo mundo, olha a jogadinha do Astolfo, velho, que bela pelea, hein, mano? O Astolfo joga liso, Lacroco Pops, né, mano? Camange para DP. Camange, Camange para depão. Depão, sim. 2.958 de vida para o Ultimate de 19 pontos de ação, 10 de movimento e um sonho para ele. Lá vem o Ultimate, 3.035 de vida máxima. Deixou o Panda aqui com mais 3 PMs e mais 3 PAs e também no estado pacifista. O Eda Falsa, Abate, bateu bastante no Yop, não está tirando no Oza, não tira PA, velho, essa build aqui é só para dano, né, de croca, ninguém vai saber de tirar PA também. 1.470 de vida no E. Galera, alguém sabe quando é que vão começar a entregar os itens do Temporis? Mano, Falcos, eu imagino que daqui umas 2, 3 semanas estourando. O Temporis agora acabou, Ametista. Agora tem que esperar cair na conta. Salve, PK! Verdade que a cada 1k de camas de gel nesse canal podemos converter para 10 cruzeiros e dá para a gente receber por Pix? TMJ. Não, mano, infelizmente. Mas vocês podem mandar um Pix para me ajudar, velho. Delfosalcuba arroba gmail.com Só mandar o Pix aí que vai ajudar com certeza, viu? Só mais um para nascer o filhote. Salve, professor! Valeu demais pelos 8 meses, meu amigo, seja bem-vindo! Só mais um para nascer um cubinho com carinha de vai tramontina, né, velho? Fala nele. E aí, Red Lábios? O Pandão jogou o dragão vermelho do rosa lá para a caixa prego, puxou o Astolfo, vai mandar-lhe a cura. Aí já era, né, velho? Tranquilo demais. Mas, de novo, a caixa de ferramentas foi usada em vão, mais ou menos, né? Porque o oza removeu. 1871 de vida para o Unijambista, 1683 de vida para o Whale. O Jambista já puxou aqui, jogou lá para baixo. Será que esse Unijambista é o Uniprod, mano? Eu não manjo quem é esse Unijambista. Não conheço. Por esse nick, pelo menos, não. Às vezes é um jogador que a gente conhece, mas ele mudou o nick aqui para essa competição, enfim. Bom, fez o Astolfo, homos e pontos de ação, dois de movimento para ele. Vamos ver o que ele faz. O Panda correu tudo com o seu oza, né, mano? Esses caras aqui da Unijambista estão dando trabalho para morrer, viu, mano? Está um 3v2 duro, mano. Dublé, armadilha Celerrato, armadilha repulsiva. Deu tramóia bufando fuga e danos para o próprio Enu. O Dublé ativou a armadilha lá, derrubando o oza do colo do Panda. E quem joga agora é ele. Ultimate DZ pegou a repulsiva ali aliada, vai para cima do oza. Talvez ele mate, hein, mano? Vai ter ébano e croca. Esse bobear matou, hein? E aí acabou. E aí acabou, passou a crocar e o GG na tela. Para quem está vendo pelo YouTube, se gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like, se inscreve aí, deixa um comentário. E é isso, mano. Muito bom jogo. Demorou um pouco, mas, mano, jogo de estreia, jogo com vitória da Stanley. E é isso. Espero demais que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou. Fui!